O que todos sabem é que Paul Walker foi um marco nos filmes de ação, de carros, como a franquia Velozes e Furiosos. Mas o que muita gente desconhece era a sua paixão pelas artes marciais, prática e graduação no jiu-jitsu, tendo encontrado lendas do esporte. Neste vídeo, vamos descobrir tudo sobre Paul Walker e o mundo das lutas. Bem-vindos ao quadro Lutador ou Fake das Artes Marciais, onde descobrimos se os atores dos filmes realmente lutaram algum estilo de combate. E aí eu comecei no UFC 1, 2 e 3, e aí eu pensei que não tinha classe em domínio, e eu pensei que isso é um esforço muito legal, algo que eu gostaria de fazer. Então, eu tenho treinado, há uma escola em Santa Barbara, chamado Paragon, Ricardo Ribello teaches lá, Brangina, e ele é um muito, muito talentoso, um um dos melhores escolares aqui nos Estados Unidos. E, um, eu treinado com ele. Eu treinado, eu treinado um trabalho em Hawaii, em Oahu, e eu treinado de Helson's Place, com um de Helson Gracie, com um dos seus black belts, Rons Iraqui, e eu amo o esporte. E aí, cada vez que eu falo, você é muito zen, muito forte, você acha que isso ajuda você com isso? Um... Maybe. I try to be a little more relaxed. It's hard in this environment. It's not easy sometimes. But, uh... I think so. You know, it's a good outlet. You know, I think it's good. It keeps you flexible. It's, um... You know, it keeps you competitive. Totally. Which is good. Competitive with yourself, too. You know, the guy that's been tapping you over and over and over again, to finally tap him once or twice, it's just, uh... You know, that sense of accomplishment. And knowing next time he's coming at you a lot harder, you know? And you gotta be on your best. So, um... I like it more than anything. I think it just... Physically, it just keeps you in good shape. And it compliment so many of the sports that I like to do. Olá, eu sou o Caio. Você está na CFS Sports, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo, neste quadro que voltamos a fazer, que é lutador ou fake das artes marciais, quando a gente pega, normalmente, os atores que se aventuram em algum estilo de combate. Muita gente tem dúvidas se eles realmente lutaram ou se é só para encenar no cinema. E aqui vai dois detalhes para vocês ficarem por dentro. Primeiro, obviamente, o nome lutador ou fake, não é nenhum tipo de desrespeito, mas é para mostrar que apenas... Tá, na realidade, é porque a galera gosta demais desse termo, e aí pegou, e é isso. Entendeu? É só o nome, não tem desrespeito com ninguém. E o segundo detalhe é que nós fizemos muitos vídeos já, estamos apenas voltando com esse quadro que está aparecendo aqui embaixo, tem uma playlist que é lutador ou fake das artes marciais, onde você vai escolher vários atores que você conhece, já viu muitos filmes e sempre teve a dúvida se ele lutou ou não. Teve muitos que lutaram. Então, depois desse vídeo, você assista e faz uma maratona nesse quadro, que é muito bacana. Deixa o like, peço muito que você faça isso, é bastante difícil trazer esse conteúdo, e vem se inscrever no canal e ative o sininho na opção todos para receber as notificações. Agora, bora para esse conteúdo. Em texto retirado da BJJ Fanatics, Paul William Walker IV, conhecido como Paul Walker, nascido no dia 12 de setembro de 1973, na cidade de Glendale, Califórnia, e cresceu em São Fernando Valley, os ao redor de Los Angeles, nos Estados Unidos, faleceu no dia 30 de novembro de 2013, na cidade de Santa Clarita, ator norte-americano que se tornou conhecido após interpretar Brian O'Connor no filme Velozes e Furiosos, a partir de 2001. Paul era um praticante e amante do Jiu Jitsu e costumava usar golpes da luta para contracenar em alguns filmes. Dizia sempre tentar colocar um pouco da arte suave nos seus personagens e seu ídolo no BJJ era Royce Grace. Seu professor de Jiu Jitsu foi o brasileiro Ricardo Miller, conhecido como Franjinha na Academia Paragon Brazilian Jiu Jitsu, na Califórnia. O ator já era a faixa marrom da modalidade quando veio a falecer. E como a maioria dos americanos, Paul descobriu o Jiu Jitsu quando viu o primeiro UFC. Ele viu Royce Grace e disse que pensava Ei, acho que posso fazer isso nos meus filmes. Ele poderia ver-se fazendo isso porque gostava de lutar. Em 2004, ele entrou nos tatames pela primeira vez. Alguns amigos seus que já estavam treinando disseram para ir treinar em Santa Bárbara. Paul se apaixonou pelo Jiu Jitsu imediatamente. Quando ele começou a treinar, ainda era novo em Hollywood, então era difícil influenciar os diretores dos filmes. Eles sempre quiseram algo mais impressionante do que o Jiu Jitsu, como socos e pontapés voadoras, mas ele sempre pedia para incluir golpes de Jiu Jitsu em suas cenas. Na série de Velozes e Furiosos, ele fez algumas coisas de guarda, mas ele realmente queria ver cenas de Jiu Jitsu que pudesse encantar o público, não só como um método de defesa pessoal. Para Paul, por exemplo, o armlock e a transição para o triângulo eram legais, mas ele queria encontrar movimentos que as pessoas iriam ver e perguntar O que é isso? Eu quero ver como esse cara faz isso. O que é esse movimento? Ele adorava o estrangulamento de arco e flecha e dizia que seu sonho era fazê-lo em um filme. Paul acreditava que tinha começado no Jiu Jitsu tarde demais para se tornar um faixa preta, pois já tinha 31 anos. E ele perguntou ao seu treinador quanto tempo levaria para alcançar essa graduação e teve uma resposta. Cara, vai levar uns 8 anos. E ele disse, droga. Mas seu treinador disse, calma, não se preocupe com esse tempo que vai passar rápido. Então Paul Walker disse que não se importava realmente e que levaria isso até a faixa preta. Ele estava determinado a se tornar um faixa preta. Ele falou, vou pegar essa faixa mesmo que eu precise colocá-la no meu caixão. Agora, após a sua morte, ele gostaria de recompensar Paul Walker a tão sonhada faixa preta que ele queria muito durante sua vida, disse Miller. Miller homenageou Walker com a sua faixa preta em um memorial, enquanto o mundo ainda lamentava a sua morte. Paul Walker tinha apenas 40 anos no momento da sua morte. A faixa preta foi entregue ao seu pai pelas mãos de Ricardo, que disse ao seu pai. Senhor Walker, quero lhe dar uma coisa que sei que Paul ficaria orgulhoso de ter. Ele tem treinado muito tempo comigo, quase 10 anos. Seu pai, quando interrogado, onde queria deixar a faixa, se queria colocá-lo na árvore do local do acidente ou se queria colocá-la no caixão. Mas ele disse, de jeito nenhum, eu vou levar a faixa na casa dele. Quero manter isso, porque sei o quanto significa para ele. E esta é a história de Paul Walker no mundo das lutas. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, mande para algum amigo e faça uma maratona na nossa playlist de lutadores ou fake das artes marciais. Onde pegamos a história de atores de filmes de combate e colocamos para trazer todas as informações para você. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.